Estamos de volta e você pode participar ligando para o 3307-3951 e 3307-3952. Agora vamos falar do tempero que está fazendo o maior sucesso. Você já sabe que eu estou falando de Sazon. Sazon contém uma seleção de temperos naturais que deixam seus pratos deliciosos, que dá cor e sabor. Cada flop desse aqui contém 12 sachês. Com cada sachê, você prepara 4 porções com um custo-benefício de apenas 25 centavos. Isso mesmo, com apenas 25 centavos, você prepara 4 porções. E além de tudo, é muito prático. Você, dona dona de casa, não precisa mais ficar cortando cebola, tomate, etc. Mas se você é uma daquelas que não abre mão dos temperos tradicionais, não tem problema. Você pode usar Sazon com outros temperos. Coloque mais amor na sua comida, use Sazon. Sazon tem 11 sabores e você pode variar e pode repetir. Me dá o horário aqui, me dá o horário. São 11 horas e 18 minutos, é isso? Que a pessoa é míope, até dizer chega, 19 minutinhos, você que está aí do outro lado. E olha só, a promoção Sazon está esquentando todas as semanas. Você que quer participar e levar um super kit desse aqui para casa e ainda vir aqui no programa receber o kit, é só mandar uma foto espetacular para o 993-29-6085. Faz aquela foto, show de bola com a comida, com todo mundo na mesa e tudo. E a foto mais criativa vai levar para casa um kit Sazon. E no final do mês de abril tem uma super premiação, jogo de faqueiro, liquidificador. Ah, é o jogo de faqueiro. Ah, liquidificador. E ainda um jogo de panela para você renovar a sua cozinha aí e fazer uma comida bem gostosa com panela nova. É, só Sazon dá essa oportunidade para você e é agora no final do mês de abril. Então, compre Tempero Sazon e você ainda leva para casa um super kit desse aqui e mais no final do mês, uma super premiação. Dorme no ponto não. Manda sua foto para 993-29-6085 e participe da promoção Sazon. Vamos lá, dando continuidade ao nosso programa da comunidade. São 11 horas e 20, agora redondinho, 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 11h20. E você pode participar pelo 3307-3951-3307-3952. Solta essa sirene de novo aí, Ricardinho. Olha só o que a gente vai mostrar para você agora. Imagens de uma câmera de segurança registraram o momento exato em que bandidos roubam a arma de um vigilante de uma loja de eletroeletrônicos no centro da cidade. Coloca a imagem para mim, coloca a imagem. Olha só, não tinha o que fazer aí, viu? Ele não tinha realmente o que fazer. Você deixa levar, entrega, você vê aí que a pessoa chega ali puxando a arma mesmo, entrega. Foi na tarde de ontem esse fato e eles roubaram o revólver do vigilante, saíram levando o pedaço da motocicleta ali do outro também, que estava estacionado ali. Não ajudou, levantou o braço e entrega. É isso mesmo que tem que fazer. O assaltante quebrou o retrovisor ali da moto que a gente vê soltando ali no meio do percurso dele. Chegaram de uma forma rápida e em menos de um minuto conseguiram levar a arma do vigilante na tarde dessa segunda-feira. A polícia já investiga o caso e segundo informações de testemunhas, a dupla ainda foi vista fugindo em um carro. E até o momento não houve identificação dessa dupla criminosa que roubou a arma do vigilante, mesmo estando armados, viu? Duas armas, todos eles só com duas armas, não é isso? Os dois armados, ousados, em plena luz do dia. Olha, uma hora e vinte e dois minutos. Você confere aí no horário ali da câmera de segurança. E é importante o quê? A gente traz pra você essa informação para você que tá vendo aí a imagem, que você que conhece essas pessoas, sabe que quando a gente convive com alguém não precisa nem ver o rosto pra saber quem são as pessoas. Conhece as pessoas pelos trejeitos, pela forma de chegar, ó. Acho que dá pra ver aí, olha, dá pra identificar um pouquinho ali pelo menos um deles. O centro da cidade tem sido constantemente aí alvo desse tipo de assalto, dessas ações criminosas. Você tá vendo aí, olha, dá pra identificar, acho que dá pra identificar o rosto de um deles. O outro tá de boné, fica meio difícil de saber, de identificar quem são. Mas você que conhece, você que tá vendo a imagem, você que tá reconhecendo essas duas pessoas e é completamente contra essa conduta, pode ligar pro telefone 181. É o Disque Denúncia da Polícia, que é uma ligação que você não precisa se identificar. Você só ajuda a polícia a encontrar essas pessoas e pra fazer com que essas pessoas paguem o que devem pra sociedade. Tá aí essa ação criminosa. O vigilante, coitado, levou um baita de um susto, está afastado do serviço, esperando aí se recuperar psicologicamente. Porque afinal de contas, apesar de você ser treinado, estar preparado para situações como essa, nenhum deles quer passar por uma situação como essa. Você vê aí que a ação demorou menos, demorou um minuto, uma coisa rápida, não teve muito o que se pensar, o vigilante levantou a mão, entregou tudo, fez certo. Fez certo. Nessas horas não dá pra ser valente, nessas horas não dá pra tentar prender e nem acertar ninguém. Entrega e fica vivo, meu caboclo. É isso que importa. Entrega e fica vivo. Porque esse pessoal que tá fazendo esse tipo de assalto, que rouba, que é truculente, você vê que puxa a arma com violência ali da cintura do vigilante, eles estão ali só pra duas coisas, viu? Ou pra matar ou pra morrer. Então não adianta querer reagir porque você vai acabar, o pai de família, a pessoa de bem, vai acabar morta. É isso que acontece. Então o importante é não reagir. Tá aí, tá dado o recado, você que tá aí do outro lado, que tá vendo essas duas pessoas que sabem quem são, não se esqueça de denunciar pelo 181, pra que a polícia chegue o mais rápido possível a essa autoria aí. E aí a gente mostra essa imagem pra você e discute uma outra situação. A gente não sabe se essas pessoas que estão aqui, que fizeram essa ação contra o vigilante lá no centro da cidade, na tarde de ontem, são maiores ou são menores, né? A gente olha assim rapidamente e acha que são maiores de idade. Mas eu duvido se eles começaram a atuar agora, depois de ficar maior de idade. E essa discussão sobre a criminalidade, em que momento que ela começa, né? Às vezes a pessoa tá lá, a gente já trouxe aqui o caso, por exemplo, de uma menor de 14 anos, grávida, com drogas. E aí a gente discute essa situação aí, que a polêmica tá levantada. A polêmica e as opiniões divergentes sobre a maioridade penal estão jogadas aí na sociedade, no nosso Congresso Nacional, porque está sendo aprovada aí, está sendo discutida uma proposta de emenda à Constituição, que propõe justamente a diminuição da maioridade penal, da menoridade penal. 18 anos hoje, até os 18 anos, você é menor em frator. Depois dos 18 anos, você vira uma pessoa que cometeu um crime, criminoso. E agora o Congresso está discutindo de diminuir esses 18 para 16 anos. Vamos ver o que os especialistas dizem sobre isso? Coloca na tela pra mim. Tema naturalmente difícil. Eu não tenho uma opinião sobre isso. Depende assim da circunstância, né, que ele passou, não sei. Falar de redução da maioridade penal de 18 para 16 anos divide. De um lado, os que não concordam. Eu sou contra a maioridade penal. Por quê? Porque isso não vai resolver a questão da criminalidade dos menores. Sou contra. Por quê? Porque os jovens não têm culpa das suas atitudes, são os pais que são terem que se responsabilizar. Do outros, favoráveis, mas com algumas concessões. Sou a favor. Por quê? É porque se não houver uma punição, nada haverá, né? É o certo, né? Melhor do que eles estarem aí, cometendo os crimes. Alderney Avelino é deputado federal pelo Democratas do Amazonas. Ele acompanha as votações no Congresso Nacional e é categórico em defender a redução. Da minha parte, eu sou a favorável à redução da maioridade penal. Acho que nós temos que dar respostas à sociedade. Mais de 70% das pessoas no Brasil, da população, quer a redução da maioridade penal. Mas para a Graça Prola, especialista em socioeducação de menores e titular da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania, submeter o menor de 16 anos ao rigor da lei de execuções penais não diminui a violência. Ficaria muito pior a vida deles no sistema penitenciário pelas próprias falhas do sistema carcerário hoje brasileiro. A partir da estrutura, do processo de ressocialização. Então, qual o nível de reincidência desses meninos? Para medir o processo de resolubilidade das medidas socioeducativas. Está em torno de 1,5, não chega a 2%. Graça coordena o trabalho em unidades estaduais de educação de menores em conflito com a lei. O Amazonas tem cinco unidades socioeducativas, todas localizadas na capital. Uma delas é a senador Raimundo Parente, na Zona Norte, onde adolescentes reaprendem as regras da vida em sociedade. E por trás desses muros, tem a oportunidade de recomeçar. Este adolescente de 16 anos veio para cá depois de participar da morte de um comerciante. Filho mais novo de seis irmãos, ele passou a cometer crimes para sustentar o vício em drogas. Estava com vontade de fumar, maconha. Aí eu fui. Mandamos o cara do mercado ficar no chão. Ele não ficou. A gente pegou meus parceiros e meus parceiros tiramos nele. Também é aqui que este outro jovem cumpre medidas de privação de liberdade impostas pela justiça. Ele veio de Parintins depois de cometer uma tentativa de homicídio. O período de reabilitação foi crucial para o novo rumo que ele pretende dar à vida. Já posso sair daqui e arranjar um trabalho para mim, ajudar meu pai. É um recomeço. É. Sair daqui eu vou tentar recuperar todo o tempo perdido. Não tem o que eu estou passando daqui. Segundo a delegacia especializada em apuração de atos infracionais, só no ano passado mais de 3 mil adolescentes foram atendidos. 433 seguiram para internação. Outros 234 encaminhados para medidas de semiliberdade. Roubo e tráfico juntos são os motivos da maior parte dos casos. A gente tem aqui o nosso arquivo, né? A gente já pesquisa pelo nome do menor. Você vê, às vezes tem 4, 5, 6, 7 residências. Porque aí varia, porque às vezes você já vê casos de menino entrar aqui por direção perigosa, depois vai aumentando a periculosidade até chegar a roubo, né? Melhorar a relação do adolescente com a lei e principalmente com a família são fundamentais para a reinserção no ambiente social. Às vezes a mãe tem 5 filhos, o mais velho com 12, 13 anos é quem toma conta dos menores, dos irmãos menores, e fica numa situação vulnerável, dando oportunidade para que o traficante se aproxime e o alicie e faça dele o que bem entende. Nas unidades de socioeducação, os menores estudam, passam por acompanhamento psicopedagógico e têm a oportunidade de recomeçar. Mais que isso, é o papel preventivo da educação como ferramenta de transformações que todos esperam. É um trabalho que precisa ter toda a coletividade, todos os órgãos públicos. A gente, quando vê um menor desse aí, eu tenho uma opinião já minha formada, mas a minha opinião aqui não interessa muito, eu quero ouvir você que está aí do outro lado, né? Nossos telefones estão a postos para receber a sua ligação e a gente traz aí a situação de um menor como esse e a gente já discute aqui em que momento da vida dele, da construção psicológica desse menor e aí a gente traz o pai, a mãe, o avô, o tio, quem era o adulto que tinha o lido diário com esse menor e como foi que esse adulto passou para esse menor os valores que ele precisava ter. E como foi que esse menor, essa criança e adolescente, pré-adolescente, adolescente, jovem recebeu essas informações ou não recebeu? A gente tem que colocar isso aqui. E principalmente, quando se discute a questão da maioridade penal, a gente aqui, o poder público, ele tem que lidar com a família, tem que lidar com o menor, tem que lidar com todo o sistema punitivo ao mesmo tempo. E a gente sabe sim, e várias vezes, nós já noticiamos aqui quadrilhas presas, organizações criminosas presas, em que o mentor é o menor. O cara que pensa o crime, o cara que está ali na responsabilidade do crime, é o menor. E a gente sabe que isso é balela, é conversa para boi dormir, porque o menor não tem ali o discernimento que um adulto tem. Eu vou nessa conversa que a gente vai ter com você aqui, que é um assunto polêmico, é um assunto que tem que ser discutido, a gente vai ouvir o telespectador, eu faço questão de ouvir, e a gente tem um já na linha, que vai falar com a gente agora, é o José, lá do São Jorge. Alô! Oi, bom dia, Márcio. Bom dia, seu José, tudo bem? Tudo bem. O que o senhor acha desse assunto aí, dessa discussão? Olha, eu acho que tem que baixar, porque o momento que nós vivemos é muito delicado. A impunidade está muito grande, então o menor se acha protegido pela lei, porque a lei protege, ele só paga três anos, e um jovem de 15, 16 anos já é homem refeito hoje em dia. Não é que nem antigamente, que quando eu era jovem, no interior a gente tinha outra mente. Agora não, o jovem está muito mais, muito mais, mais consciente daquilo que ele está fazendo, porque os meios são outros. Exatamente. Olha, José, eu acho que foi pontual o teu comentário aqui, eu acho que é aí que o Congresso discute essa questão da maioridade penal e essa modificação. Fala com a nossa produção, muito obrigada pela participação, José. O Jefferson Muniz aqui, que é formado em Direito, que está olhando aqui para mim, aqui nesse exato momento, que é o nosso chefe de reportagem aqui, eu vou pedir para ele buscar aí, para ver qual é o... Jefferson, vem cá, Jefferson. Ele está ali tomando... Vem cá, Jefferson. Ele está no telefone, ele está apurando ali alguma coisa. Mas o Jefferson está aqui olhando para mim, eu vou pedir para ele dar uma olhadinha para mim aí, para saber de quando é a legislação do menor. Mas o nosso Código Penal brasileiro, o código que hoje é vigente, é de 1940. Preste atenção na década de 40 e o que é hoje o mundo, o que é o Amazonas, o que é o Brasil, o que é todas as nossas nações hoje, em 2015. A possibilidade de entendimento de um menor hoje é muito superior àquele menor de 1940. Então, é toda essa modificação, nessa psicologia, desse lide com o menor e nesse acesso que o menor hoje tem as informações, é que se é discutido também. É uma das vertentes discutidas para poder se diminuir essa maioridade penal. Tem mais uma ligação na linha, por favor. Alô? Mais um telespectador na linha do programa da comunidade. Alô? O Elias. Oi, Elias. Oi, bom dia. Bom dia. Fala de onde? Da Cidade Nova. Da Cidade Nova, Elias. Está vendo aí essa discussão? Eu estou hoje abrindo aqui o microfone para conversar com você que está aí do outro lado. O que você acha disso, Elias? Na realidade, isso seria uma falsa segurança, como uma solução para a sociedade. Se a maioridade penal de 18 para 16 anos não vai resolver em nada essa situação. O governo tem que dar soluções para a sociedade de segurança, educação, entretenimento, para ocupar a mente dos jovens que estão ansiosos por aí na sociedade e não dar oportunidade para eles entrarem para o tráfico, para o crime, entendeu? Mas, Gesinha, você não acha que a participação da família é imprescindível nesse momento? Será que os pais têm essa condição de manter esses jovens em casa? Porque o Estado atua subsidiariamente, ele atua na falta da família. Como é que fica a participação da família e a obrigação da família nessa história toda? Na realidade, você sabe que a família às vezes pode dar a melhor educação que existe para a pessoa. Os pais se esforçam ao máximo, trabalham, dão a melhor educação possível para os seus filhos e mesmo assim, através das más companhias, através da, como você fala, do apoio precário que o governo dá nas escolas públicas, entendeu? No ensino fundamental, no ensino médio, entendeu? A prefeitura também coagindo o tráfico de drogas nos pontos, nos bairros. Você mesmo sabe quantos pontos de drogas nós temos em vários bairros de Manaus. Então, a criança sai para jogar bola, a criança sai para brincar de pipa, a criança sai para brincar de pião, brincar de peteca. Ela já é roubada o pensamento dela por esses traficantes, essas pessoas que já estão perdidas pela vida. Então, na realidade, o que a mãe pode fazer, o que o pai pode fazer, é dar uma educação de você respeitar os mais velhos, de você lutar pelo que você quer. Mas, se a pessoa se deixar levar pelas amizades, pelas más influências, não tem família que dê jeito. Você está entendendo? O que você vê, na realidade, o ponto fundamental de tudo isso é a corrupção. A corrupção não deixa o governo investir na educação, a corrupção não deixa o governo investir em infraestrutura, você vê... Em problemas sociais. ...obras superfaturadas. Tudo isso já tira o foco dessa nossa discussão, na realidade. Mas, na minha opinião, que não seria a solução diminuir para 18 para 16 anos. Registrado. Muito obrigada, Gesias. Vamos para mais um telespectador na linha do programa da Comunidade, o Nonato, de onde é? Do São José. Oi, Nonato. Bom dia para você. Bom dia. Nonato, o que você acha dessa discussão polêmica? Olha, mas essa discussão é muito complexa. Veja, o Congresso, a gente assiste o Congresso discutindo uma coisa que, veja só, se o Congresso aprovou, anos atrás, 16 anos de votar, como que agora eles são contra que reduza de 18 para 16? se o 16 anos pode votar, ele já sabe o que quer, ele sabe decidir a decisão política que ele não pode ser responsável pelos seus atos, ele pode. E outra coisa que eu vi agora a pessoa falando aí na TV, diz que os filhos ficam muito vulneráveis, tudo bem, os traficantes podem operar, mas olha só, quem está votando as criadas, os adolescentes no tráfico, é os próprios de menores, você está entendendo? Quando for de menores que estão aliciados os outros para irem para o mesmo buraco do tráfico. Então, é uma hipocrisia o Congresso dizer que não pode se eles reduziram anos atrás 16 anos para votar, ele já tem uma ideia fixa própria. De que o menor de 16 anos tem raciocínio para entender o que quer para a sua vida e para fazer escolhas, é isso que eu acho que é nesse ponto, né, Nonato? Nonato está trazendo aqui uma informação, muito obrigada, Nonato, pela participação, ele faz uma referência à questão de que o menor hoje de 16 anos ele já pode escolher os seus representantes, tanto do poder executivo quanto do poder legislativo. E se ele tem esse discernimento para escolher um representante para pensar politicamente, ele também tem discernimento para escolher entre cometer um crime e não cometer o crime. Tem mais um telespectador na linha do programa da comunidade, com quem é, Dudu, que eu estou falando, que eu vou falar agora? O Lauro, lá do coroado. Oi, Lauro, bom dia. Oi, alô, bom dia. Qual é a tua opinião, Lauro, sobre essa discussão polêmica? Eu sou super afavoso. Existe muito menor cometendo crime, né, disso vai ser para a gente que explica. Se ele sabe cometer crime, ele tem raciocínio lógico para eleger um presidente que está fazendo essas mercadorias que existem hoje em dia, ele pode muito bem ser penalizado pelo crime que ele está cometendo. Eu vim de família humilde, pobre, e fui criado dessa maneira. Apanhei muito meu pai porque eu mereci. Não era porque meu pai me batia. Então, o menor cometer o crime tem que ser punido nos regores da lei. De acordo com... Eles sabem muito bem. Eu canso te ver. Muitos dizem que se você me bater, eu vou te denunciar. E o que vai acontecer? Os pais vão presos. O vizinho vai preso. Eu aprendi a respeitar os mais velhos. Meu pai dizia, você sempre respeite os mais velhos. independente de você estar certo ou não. Fique calado e obedeço. Meu pai é daqueles que só fazia olhar assim, a gente já se pelava todinho de medo? Com certeza. Né? Essa era a educação de antigamente, né, Lauro? Sim. O pai olhava pra gente... E pegava o rumo do quarto, pegava o rumo de sei lá de onde, mas não ficava. Obrigada, Lauro, pela participação. Jefferson Muniz, tá preparado aí, Jefferson? Ainda tá no telefone, meu Deus? Olha, eu só vou te perdoar se tu estiver falando com a Marcela Rosa. É com a Marcela que tu tá falando? Tá apurando ali uma informação. Eu queria ouvir a opinião do Jefferson como jornalista, como formado em direito, né? Mas eu acho que o Eduardo tá dizendo que é sem rolação tua, Jefferson, aí, viu? Né? Não, ele tá apurando ali uma informação ali pro JET logo mais às 6h20 da tarde. É uma discussão polêmica, são 11 horas e 39 minutos, a gente vê aí muitas ligações, a gente só conseguiu colocar quatro aqui no ar, mas é uma discussão que não é pra hoje, não. Isso aqui ainda vai dar muito pano pra manga. Eu acho que o jovem, ele precisa, assim, de um atendimento psicossocial, principalmente as famílias precisam ter um programa de controle de natalidade, né? Saber exatamente quantas crianças conseguem colocar no mundo e quantas conseguem educar efetivamente, como a gente trouxe aí um jovem que era o sexto filho, né? Aí a mãe não tinha condições de dar atenção pra todos. E muitas outras vezes também, às vezes a gente vê que uma família só tem violência pra mostrar pra criança. Às vezes a culpa realmente, a culpa não é da criança, né? O pai é violento, é bebe, bate no filho, bate na mãe, a mãe também é agressiva. A gente tava vendo um vídeo hoje ali na redação que a gente não vai colocar, porque a gente não conseguiu identificar direitinho de onde era o vídeo, mas era uma agressividade, uma criança de acho que uns quatro anos, a mãe chutando a criança. Quer dizer, essa criança só tem isso na vida dela, só tem violência, só tem agressividade e acha que o mundo gira ao redor disso, de violência e agressividade. Como é que vai dizer pra essa criança que pegar o que não é dela tá errado, que bater no outro coleguinha também tá errado? Se ela aprendeu isso e na cabeça dela isso é o que tá certo. Vamos lá pro Nova Esperança falar com mais um telespectador na linha do programa da comunidade. Alô? Alô? Oi. Com quem eu tô falando? Oi. Oi. Oi? É o Aldemir. Aldemir, tudo bom Aldemir? O que você acha aí dessa discussão Aldemir? Pois é, então eu sou a favor da menoridade de 16 anos. Porque assim, a gente vê tanta... é... tanto jovem que nos viam cometendo crimes e assaltos, né? No mundo de hoje. Na minha opinião isso não era pra existir há muito tempo já essa... essa redução da menoridade há 16 anos, ao meu ver. É... é muita impunidade você vê assim, muito pai de família que sofre, né? Por causa dessas coisas. Muita coisa irregular que a gente vê. Ao meu ver era pra existir há muito tempo. Muito obrigada, Aldemir. E olha só, gente, ainda tem mais uma outra questão aqui, outra situação. Às vezes os pais fazem tudo o que podem, né? Às vezes os pais dão toda a educação, dão todo o carinho e ainda assim aquela pessoa resolve enveredar aí pelo mundo do crime, né? Nem sempre a culpa é da educação. Às vezes tem uma coisa que a gente sempre diz é... é a natureza da pessoa. Infelizmente eu confio muito nisso. Eu acredito muito na natureza da pessoa e acredito também que todo mundo tem opção de escolha. Então, a partir do momento que você identifica que aquela pessoa tem uma natureza problemática é o momento de tentar mostrar para ela que ela pode escolher mudar e fazer opções positivas na sua vida porque a gente só tem a ganhar. 11 horas e 42 minutos. Muito obrigada pela participação no programa da comunidade. Eu gosto é assim. Quando tem um monte de ligação, todo mundo falando com a gente aqui que o programa da comunidade é feito assim. Para você, junto com você e ligando sempre pelos nossos telefones 3307-3951 e 3307-3952. No próximo bloco a gente vai trazer para você o que é que acontece quando a propriedade não tem a sua função social. Pessoal que é dono de terreno, larga o terreno aí à própria sorte e olha só o que acontece. Traz risco para quem mora nas vizinhanças. Caramujos africanos em terreno abandonado é perigo e ameaça moradores de um bairro na zona centro-sul da cidade. É já já depois do intervalo. Música